É necessário continuar sempre sonhando Pra que a nossa vida continue caminhando É necessário sempre um pensamento positivo Pensamento positivo Quem traiu mais uma vez os meus segredos Quem me ajoelhou foi quem me fez chorar Fez da minha alma o seu novo brinquedo Atirando do milésimo andar Mas se eu pudesse ter de novo os meus sonhos Eu saberia onde posso encontrar A felicidade desse tamanho Pra recomeçar Pra recomeçar Tudo outra vez Tudo outra vez Ensayando meu sorriso no espelho A esperança dele nunca me deixar Procurei intensamente outros desejos Anestesiando só pra aliviar Mas se eu pudesse ter de novo os meus sonhos Eu saberia onde posso encontrar Eu saberia onde posso encontrar A felicidade desse tamanho Pra recomeçar Pra recomeçar Tudo outra vez Quantas vezes A escuridão da solidão Doeu Doeu Acompanhada Pela angústia Que nunca me esqueceu Não Mas se eu pudesse ter de novo os meus sonhos Eu saberia onde posso encontrar Eu saberia onde posso encontrar A felicidade desse tamanho Pra recomeçar Pra recomeçar Mas se eu pudesse ter de novo os meus sonhos Eu saberia onde posso encontrar A felicidade desse tamanho A felicidade desse tamanho A felicidade desse tamanho Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Mas se eu pudesse ter de novo os meus sonhos Eu saberia onde posso encontrar Eu saberia onde posso encontrar A felicidade desse tamanho Pra recomeçar Pra recomeçar Tudo outra vez 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 A CIDADE NO BRASIL